Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Lidiane Sayuri e hoje é sexta-feira, dia 14 de outubro de 2016. Essas são imagens da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Clébio Cavagnoli. Uma polêmica escola criada em 2013, em Minas Gerais, agora vai ganhar uma filial em São Paulo. E o anúncio provocou alvoroço nas redes sociais. É a escola de princesas. De um lado, uma parcela que diz que meninas não precisam fazer curso de comportamento e de organização da casa. De outro, os que acham que esses ensinamentos seriam bons para as meninas. A escola ensina culinária, etiqueta e dicas de moda e beleza para as meninas. E é focada no público feminino de 4 a 15 anos de idade. Você concorda com a proposta desse tipo de escola? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar sim ou não, entre nas redes sociais. Use a hashtag link Record News. Vamos agora aos destaques de hoje. IBGE divulga que quase 23 milhões de brasileiros em idade produtiva estão sem trabalho. Mas apesar da alta no desemprego, quem pretende conseguir uma vaga temporária para Natal vai encontrar boas oportunidades. Ex-presidente Lula se torna réu pela terceira vez em mais uma ação penal. O adeus ao fofão morre aos 72 anos em São Paulo, o ator e humorista Orival Pessini. Sobre esses temas e muito mais, divida a sua opinião com a gente. Participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Começamos esta edição do Link Record News com a informação de que quase 23 milhões de brasileiros em idade produtiva estão sem trabalho. Essa taxa preocupante que foi divulgada pelo IBGE inclui os desempregados e também aqueles que trabalham menos horas do que gostariam. Renato é professor de inglês há 22 anos. Dá aulas em três escolas e ainda quer preencher mais espaço na agenda. Eu casei e com necessidade de prover algo melhor para minha família, para minha esposa, eu sempre procuro aumentar um pouco a minha renda para que eu possa oferecer de melhor para eles. O professor, dentro do novo indicador divulgado pelo IBGE, é um dos 4,8 milhões de brasileiros com o mesmo perfil. Tem insuficiência de horas trabalhadas, apesar da disponibilidade e de precisar de mais renda. Ao todo, quase 23 milhões de brasileiros têm a mão de obra subutilizada em todo o país. O equivalente a 13,6% da população. Além dos 11 milhões de desempregados formais, a pesquisa do IBGE ainda inclui nesse número as pessoas que têm potencial, habilidade técnica, mas estão fora do mercado de trabalho. São 6,2 milhões de brasileiros nessa situação. Entre eles, aqueles rejeitados por serem muito jovens ou considerados idosos para o cargo. Estudantes que não conseguem conciliar horário de trabalho e quem nem saiu de casa procura de emprego desanimado com as notícias da crise. O pesquisador do IBGE afirma que o estudo foi recomendado pela Organização Internacional do Trabalho e pode ajudar o país a traçar uma política de emprego mais abrangente. É baseado nisso que o governo precisa analisar esses dados com bastante cuidado e fazer todo um mapeamento e desenhar essas políticas para atender essas demandas. E apesar da alta no desemprego, quem pretende conseguir uma vaga temporária para o Natal vai encontrar boas oportunidades. Em São Paulo, há mais de 800 ofertas de emprego. Os nove atendentes desta loja de calçados vão receber um reforço para as vendas de final de ano. Dois temporários vão entrar na equipe. O movimento sempre aumenta, precisa para dar um bom atendimento. É essa a expectativa de aumento no movimento e nas vendas, o que faz crescer também o número de funcionários temporários a serem contratados nos próximos três meses. A Federação do Comércio de São Paulo estima que em todo o estado 20 mil pessoas sejam admitidas para esse tipo de vaga. 5 mil a mais que o mesmo período do ano passado. Em todo o país, o número pode passar dos 100 mil. A corrida em busca de funcionários que atendam aos requisitos exigidos pelas empresas já começou. Só hoje, nesta agência de recrutamento, foram abertas 800 vagas de emprego temporário. Além das tradicionais funções para essa época do ano, como vendedor, caixa e estoquista, tem aparecido por aqui oportunidades para cargos que exigem qualificação e pagam muito bem. Como o gerente de operações, quem for selecionado para essa vaga vai ganhar por mês quase 20 mil reais. O trabalho temporário hoje em dia atende tanto a pessoa que fica na ponta da operação, como os gerentes, coordenadores, é algum cenário que vem mudando de um tempo para cá. Boas oportunidades, inclusive para quem busca uma recolocação no mercado de trabalho. Em média, 40% dos contratados são efetivados. É o que espera a Endria, com experiência em vendas. Há um ano sem trabalhar, ela não vê a hora de colocar o pé de novo em uma loja. Para vender, é claro. Com certeza vai sair. Está na hora. Bom, e quem precisa do serviço da saúde no Rio de Janeiro sofre com a falta de atendimento. A falta de recursos deixa ainda mais debilitado um sistema que já enfrenta dificuldades enormes. Ambulâncias estão paradas por falta de manutenção. É a terceira ambulância essa semana que para por falta de peça. Agora já são mais de 30 carros encostados nesta oficina na ilha do governador. O proprietário tinha contrato com o governo do estado para fazer a manutenção. Sem receber desde agosto, ele decidiu suspender o serviço. As ambulâncias quebradas deveriam ajudar pacientes como esse idoso, que trata um câncer na coluna. Após uma queda, o filho, que prefere não se identificar, acionou o SAMU. O atendente falou que não tinha ambulância circulando na região e que esse serviço não tinha tempo para chegar. Não tinha estimativa de tempo para soborrer meu pai. O idoso foi levado no carro da família e conseguiu o atendimento. Mas a revolta não passou. Eu me senti mutilado, né? Porque a gente paga por isso e não paga barato. A secretaria estadual de saúde afirma que sofreu um corte de 1 bilhão e 400 milhões de reais no orçamento deste ano. A falta de recursos debilita um sistema que já enfrenta enormes dificuldades. Funcionários desse hospital na Zona Norte do Rio reclamam dos atrasos constantes no pagamento dos salários. Nós não sabemos o nosso dia do nosso pagamento. Um mês é dia 10, um mês é dia 14, agora é dia 17 e mês que vem. Essa pediatra denuncia que foi orientada a improvisar na prescrição de medicamentos. Receitar não o remédio adequado e sim aquele que está disponível na rede pública. O médico tenta de tudo para tentar dar um bom atendimento ao paciente, mas é avisado quando chega no plantão que não pode começar com determinados antibióticos, que o antibiótico falta. Então não pode ter início a tratamento de antibióticos que não tem. Além da crise financeira, o Estado enfrenta uma situação única. A administração está dividida entre o governador em exercício Francisco Dornelis e o governador licenciado Luiz Fernando Pesão. Embora esteja afastado desde março para tratar um câncer, ele vem participando de reuniões em Brasília para obter recursos para evitar a paralisação da máquina. Na opinião de especialistas, o duplo comando não é a melhor solução. Ter dois governadores ao mesmo tempo é não ter nenhum. Isso gera insegurança nas negociações, ao mesmo tempo que cria uma crise com a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Cria um mal-estar institucional que se traduz em ineficiência. E agora a gente fala de uma polêmica, a inauguração aqui em São Paulo de uma escola que já existe em Minas Gerais desde 2013. Isso causou alvoroço nas redes sociais. Justamente porque a proposta da escola é de ensinar meninas a ser princesas, como as de contos de fada. Vamos ver. O guardanapo sempre vem ou dentro do prato ou do lado. Como se comportar numa festa. Como se produzir sem exageros. Não usa rio ou escuro. O curso dura três meses. Em troca, a escola promete formar uma princesa. As candidatas também recebem lições valiosas de como enfrentar os perigos lá fora, longe do Castelo Encantado. Meu nome é Cabo Luciana. Eu sou do Corpo de Bombeiros. Nós vamos passar algumas instruções para vocês a respeito de segurança. Princesa da Vida Real sabe se proteger e ajuda a quem precisa. Às vezes elas podem se deparar com algum tipo de acidente e podem ajudar imediatamente. Ligando no 93 para que o socorro possa chegar e levar e conduzir para um atendimento médico. A geração das redes sociais também aprende os limites do mundo virtual. O tempo ideal é não mais que uma, no máximo duas horas por dia, contando se você tem um trabalho da escola. E o que postar nas redes sociais, hein, professora? Eu posso postar foto de biquíni? Você tem que pensar quem vai estar vendo essa foto. E hoje em dia, existem muitas pessoas que, vamos falar assim, o coração delas não é muito bom. São pessoas que cometem crimes com crianças. Então a gente evita coisas que chamem a atenção. A pergunta é, eu posso postar fotos com informações pessoais simples, tipo idade? Se for uma amiga, às vezes um colega da escola, aí tudo bem. Mas a gente sempre pede para jamais dar endereço, telefone, falar assim, ah, o que que seu pai faz? O que que sua mãe faz? Se você perceber que a pessoa está fazendo muita pergunta sobre sua vida, aí você toma cuidado. E na hora da balada, o que usar? E o que que vocês aprenderam aqui? Que não pode passar muita maquiagem, porque nós somos crianças. Foram boas as dicas? Aham. O que que pode? Uma sombra mais natural, o blush para dar um ar de saúde, o batom mais claro. As princesas também têm aulas sobre orçamento doméstico. Agora, por exemplo, este grupo vai a um supermercado para descobrir quanto custa para a família a compra do mês. Alguém sabe quanto custa um litro de leite? Cinco. Uns cinco reais? Para a maioria das alunas, é o primeiro contato na vida com dinheiro. Não é só pegar o que você quiser, colocar no carrinho do supermercado e falar para a mamãe, mamãe, eu quero isso. Não, a mamãe tem que pagar. E vocês precisam aprender quanto custa cada coisa, cada produto, cada item. Outras lições que a princesa tem que aprender. Às vezes elas têm que saber ouvir um não, né? Que às vezes o pai, muitas vezes, fala assim, olha, agora eu não posso. E nem por isso elas vão ficar tristes ou, enfim, elas têm que saber lidar com isso. Toda menina tem um sonho. E se elas acreditarem e se elas focarem nisso e buscarem mesmo de coração, elas conseguem alcançar. Bom, diante desta reportagem, a enquete do dia. Você concorda com a proposta desse tipo de ensino? Para votar nas redes sociais, sim ou não, é muito fácil. Você entra agora no Twitter, também no Facebook da Record News, usa a hashtag link Record News igual está aí embaixo na sua tela. E pode também manifestar o que pensa, da mesma forma com essa hashtag ou por meio do nosso WhatsApp. A gente vai colocar agora o número para você, está aí na tela, 11953071851. Queremos conhecer a sua opinião e também que você manifeste o voto a respeito desse tema. Vai ser, então, nosso tema nesta e na segunda edição. Comece a votar e participar. Enquanto você participa, a gente segue com outros destaques do noticiário. Um dos maiores especialistas em restauração do mundo está em São Paulo para comandar a recuperação do Monumento à Independência. Junto com ele, trabalha um time de especialistas que vão devolver à cidade um pedaço importante da história. O grito de independência perdeu a cor, algumas partes e expôs os problemas causados pelo tempo. Detalhes que estão sendo transformados pelas mãos de artistas especializados em restauração. Aqui também você pode ver as espadas, que as espadas, muitas delas tinham sido quebradas. Então, foram cortadas as que estavam quebradas e vão ser reproduzidas espadas novas, inclusive com uma quantidade de reservas, em caso haja danos. A escultura de bronze fica na parte da frente do Monumento da Independência, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Reproduz o famoso quadro Independência ou Morte, do pintor Pedro Américo. Foi inaugurada em 1922. Até 1920, todas as obras de arte de metal criadas por brasileiros só ganhavam forma na Europa, pelas mãos de artistas que tinham à disposição a experiência de centenas de anos nesse tipo de trabalho. Com a criação do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, vem um desafio. Produzir as primeiras esculturas em bronze em território nacional. Essa peça aqui representa também o início de uma fundição independente do Brasil, né? E, obviamente, como todo começo, há problemas de confecção de ordem técnica. Porém, nenhum desses problemas comprometeu a beleza da obra, que é o mais importante. O trabalho é feito por uma equipe internacional, comandada pelo francês Antoine Amarget, que já restaurou esculturas de Rodin e peças do Palácio de Versalhes, na França. Ele diz que o maior desafio é manter o aspecto antigo da peça, mas é possível. O investimento na recuperação do painel é de mais de um milhão de reais. O trabalho é finalizado pelas mãos desta Argentina, que devolve a escultura, o verde musgo perdido com o tempo. É importante conservar o patrimônio cultural, conservar a história e a memória. Muito bem, olha, a gente fala agora de um assunto que divide opiniões também. O horário de verão, que entra em vigor já nesse próximo domingo, em 10 estados, além do Distrito Federal. A partir de meia-noite de sábado, é preciso adiantar os relógios em uma hora, viu, Lidiane? É, Cleber, o horário de verão vai durar até o dia 19 de fevereiro de 2017. O governo estima uma economia de 147 milhões e meio de reais. Será reduzida a demanda durante o horário de pico, entre 18 e 21 horas. E com o horário de verão, a iluminação pública, por exemplo, é acionada mais tarde, deixando de coincidir com o horário de consumo da indústria e do comércio. É, mas como eu disse, divide opiniões, muita gente não gosta, eu sei que você não é muito fã, não. Principalmente para quem acorda cedo, é complicado. Tem que levantar ainda mais cedo, né? Os primeiros dias são terríveis. E você, o que pensa, hein? Mande para a gente uma mensagem também sobre isso, com a hashtag Link e Record News. Comente por que você gosta, por que não gosta. Queremos conhecer sua opinião em todos os assuntos. Agora a gente fala sobre uma situação que nos últimos três meses tem acontecido. Vem crescendo no Brasil uma tendência importada dos Estados Unidos. Os clubes de assinaturas. É, nesses últimos três anos já são mais de 350 mil assinantes que recebem de tudo em casa. De temperos a fraldas. Manhã de sábado, assim que acorda, Juliana sabe que tem surpresa no portão. Ela abre a caixa e já se empolga com a variedade de sabores. Tem chatinho de cupuaçu, nossa, nunca comi. Juliana adora cozinhar, por isso virou assinante de um clube de compras. Paga 79 reais e uma vez por mês recebe a caixa de produtos gourmets, escolhidos pelos gerentes do clube. Como é que cozinha isso? O que eu vou fazer? E aí, de repente, tá fazendo uma coisa nova e sai um pouco daquela coisa chata de comer sempre a mesma comida, né? As entregas são feitas preferencialmente nos dias indicados pelo assinante. Aqui, na casa da professora Gisele, ela gosta de receber pessoalmente as compras do clube. E no caso dela, o conteúdo da caixa é todo planejado para o bebê, o João Lucas. A caixa vem cheia de novidades. Um mordedor. Tudo surpresa. Tudo surpresa. Hum, protetor para a porta. Produtos para bebê que a mãe nem sabia que existiam. Tudo sem sair de casa, por 73 reais por mês. Se eu fosse comprar, daria mais. A caixinha, ela sai bem mais em contra, né? O Brasil tem 250 clubes de compras, especializados em todos os tipos de produtos. Os assinantes já passam de 350 mil. É uma forma até de ajudar, na verdade, o comércio tradicional, porque os assinantes vão descobrir essas novidades, produtos novos, e depois eles acabam comprando. Bom, o que todo mundo gosta também é do pãozinho. O pãozinho nosso de cada dia é preferência nacional. Mas em cada canto do país, ele é chamado carinhosamente por um nome diferente. francês, média, careca, filão ou cacetinho. O apelido varia, mas o sabor e a casquinha crocante agradam do mesmo jeito. Você pode colocar para mim seis cacetinhos. Aqui é pão de sal, né? Por favor, 10 pão de careca. 10 pão de sal. Eu quero 3 reais de pão de acolho, por favor. Farinha, sal, água e fermento. Quem diria que dessa mistura tão simples, sairia algo assim saboroso, que ninguém fica sem. Você tem que dar o ponto correto da massa e deixar ela, o ponto certo também do descanso. Tem pão quente saindo do forno. Quanto mais moreno, mais crocante. Já os claros são bem macios. Se tiver fresquinho, não precisa nem ser na chapa. Pãozinho fresquinho com manteiga é a melhor pedida. Paulistano adora pãozinho. E aqui ele é chamado assim, francês. Segundo os padeiros, é que no começo do século XX, as pessoas que iam até a França gostavam desse pão comprido de lá, a baguete. Voltando para cá, tentaram reproduzir a receita. O pão saiu meio diferente, mas a influência europeia continuou no nome. Francês ou brasileiro, não importa. Em São Paulo, o dia só começa depois de um bom pão com manteiga na chapa, acompanhado de um café com leite. Seja de manhã, seja tardezinha, sempre é bom. O pão francês em Minas tem outro nome. Aqui é pão de sal, né? Eu conheço como pão de sal mesmo. Quem vê o pão crescido assim, nem imagina como ele começa. Bem pequenininho. Aí descansa seis horas, aí a fermentação faz ele crescer. Fica naquele ponto, tem que estar. Em média, o pão demora cerca de quatro horas para ficar pronto. Tá saindo o pão quentinho. E aqui em Belo Horizonte tem uma outra curiosidade. Em cada região da cidade, os clientes gostam do pão de sal de uma maneira diferente. Geralmente a classe mais alta, de média para alta, eles gostam de um pão menor, mais crocante e com retenho mais sabor. E geralmente mais para a região periferia, eles já gostam de um pão maior e às vezes com uma casca mais grossa. Em Salvador, ele recebe o nome curioso. Basta chegar a qualquer padaria na capital baiana que com certeza você vai ouvir isso. Moça, por favor, você pode colocar para mim seis cacetinhos? O cacetinho é o mais vendido em Salvador. Só nesta padaria são fabricados cerca de três mil pães do tipo por dia. É saindo do forno que este bom baiano prefere o cacetinho. Ontem eu comprei aqui vinte, quentinho, 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 quentinho. Quase eu resisto e como no carro um alguns. Está aí uma semelhança entre Salvador e Porto Alegre. Mas será que os gaúchos sabem por que o pão francês é chamado de cacetinho? Nunca parei para pensar. Ai, agora não pegou. Não sei. Há quem diga que o nome seja inspirado em cacete, termo usado pelos portugueses para denominar o pão de trigo comprido e estreito. E esse jeito, digamos assim, diferente de pedir o pãozinho aqui em Porto Alegre pode ter sido influência da colonização açoriana. Entre os gaúchos, é comum pedir cacetinhos na padaria. O problema é quando vem gente de fora. Fico meio encruvado, assim, de falar. Falo meio baixinho, não falo muito alto, muito espontâneo. O forno não para de funcionar um minuto sequer. Eu gosto com a manteiguinha, né? E até quando ele está bem quentinho, se a gente vai pedir só cinco, a gente tem que pedir uns dez aí, porque já vai ser pouco, né? Na capital sergipana, o tradicional pãozinho francês de todas as manhãs é conhecido de forma bem peculiar. Aqui, ele é chamado de pão jacó. É isso mesmo, com nome próprio. Pão jacó. Eu quero três reais de pão jacó, por favor. Gosta de comer o pão jacó com queijo? Com queijozinho, a manteiguinha, é o mais interessante. Com queijo, com manteiga, o que que vem aí, ele é bom de todo jeito. No café da manhã, não pode ser dispensado um pãozinho com manteiga. É irresistível. Todos os dias, seu Jânio faz o mesmo pedido na padaria. Por favor, desse pão de careca. O mais gostoso é o careca, porque ele é na dose certa, né? Na capital paraense, o pão francês é conhecido como pão careca. O motivo é que ele tem casca fina e lisa. Nesta padaria em Belém, a produção começa às 6 horas da manhã e só termina às 8 horas da noite. E o pão careca é o carro-chefe. Por dia, são vendidas cerca de 2 mil unidades. Cada 15 minutos, sai uma fornada de pão quentinho aqui. Tem média, mais moreninha. Ou, mais clara, a gosto do freguês. Mas de onde saiu esse nome? Só pode ser perto do tamanho, né? Os mais antigos explicam que antes, média, era o café com leite. E como a bebida era geralmente pedida junto com um pãozinho, acabou que média virou pão. E tem outro pãozinho, bem popular em outras regiões do país, que aqui também tem nome diferente. Esse pão fofinho, que fica uma delícia na chapa, com manteiga e depois sem queijão, aqui no litoral de São Paulo se chama pão de cará. O cará é aquela raiz prima da batata. O curioso é que na massa não tem cará. Esse daqui, na verdade, é um pão de leite. É fantástico, né? A maciez do pão, a textura, o sabor é diferente, é especial. Oficialmente, ele é pão francês. Mas em Limeira, no interior de São Paulo, todo mundo conhece por outro nome. Quem não é da cidade, estranha a forma de pedir o pão com o nome de filão. O bom é que os atendentes já estão tão acostumados com essa confusão, que no fim, todo mundo se entende. Você chega pra pedir, a pessoa não sabe o que é, aí você tem que apontar, é aquele ali e tal. E você, já comeu um filão hoje? Filãozinho, né? Porque o filão aqui pra gente em São Paulo é um francês bem grande. Bem maior, né? Agora, seja qual for o nome, com uma margarina, manteiga, queijo, o que quer que seja de manhã quentinho, não tem nada que se compare, né? É verdade. E você? Você viu a reportagem agora, você mora em algum lugar que não passou aí, tem um nome diferente ainda, pra chamar o pãozinho nosso de cada dia, quer compartilhar, quer falar como gosta desse pãozinho, com manteiga, como o Clébio disse, na chapa, enfim. Compartilhe, hashtag link Record News, ou pelo nosso WhatsApp, DDD11 953071851 e viva o pão. Dura é fome, né? Com essa foto aqui, pertinho do almoço, mas a gente vai tentando. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto e falar agora sobre algo que é muito complicado, porque namorar uma pessoa que trabalha com você, na mesma empresa, sempre traz uma situação delicada. É, o que será que o chefe vai pensar e os colegas de trabalho? Será que a empresa pode proibir? Veja agora na reportagem. Um cá, a outra lá. Enquanto Yuri mantém contato com os fornecedores, Mariana conversa com os clientes da empresa. Desde que eu entrei, eu fiquei encantado, é muito bom. Aí surgiu a oportunidade de ela trabalhar num setor aqui, que não era também muito próximo ao meu, porque a gente ficou meio receoso isso no início. E aí eu chamei ela pra fazer entrevista e ela foi uma das melhores. Aí ela entrou. Mas você é suspeito pra falar, né? Aí que me contaram, me contaram. Não fui eu que avaliei. Então já tá bem natural, gente. Ninguém acha nem ruim, nem quando a gente tá perto, nem nada. É bem tranquilo aqui. Mas também a gente nem fica muito junto aqui. É só na hora do almoço mesmo. Tanto amor assim, em pleno local de trabalho, será que não atrapalha a vida profissional? Tendo a responsabilidade, sabendo separar, é uma coisa que é super, super bem-vinda. É ruim porque você passa muito tempo junto, você vê o dia a dia da pessoa. E assim, é difícil estar nessa rotina de trabalho. No horário de almoço, não na frente de todo mundo, uma coisa mais recatada. Mas eu acho bacana. Sempre que ela precisa, na hora de trabalho, qualquer problema, a gente sempre tá junto, ela sempre me aciona, sempre. Do ponto de vista das leis trabalhistas, não tem pra onde correr. As empresas são proibidas de proibir relacionamento entre funcionários. O que elas podem fazer, de certa maneira, é controlar o que acontece da porta pra dentro. Beijos, carícias, aproximação entre um e outro. Tudo isso depende muito da política adotada internamente. Por exemplo, aqui na empresa, onde trabalham a Mariana e o Yuri, a gente vê essa cena linda, olha só que romântica. Os dois pombinhos, já trabalharam demais durante a manhã, quase na hora do almoço, um momento relax. Eles estão ali se curtindo um pouquinho e tudo sob o olhar atento ou o olhar, assim, de quem não quer nem saber do que tá acontecendo nessa parte de cá. Do jeito que eles estão aqui, pode. Pode, do jeito que eles estão aqui, pode. A nossa empresa tem uma cultura bem informal. É aquela coisa, às vezes, quando você dá liberdade, acho que as pessoas, elas mesmas sabem até onde elas devem ir. Elas têm um senso comum, né? Este consultor em recursos humanos explica que o problema não está no relacionamento em si, mas sim na maneira com que o casal e os colegas de trabalho lidam com a situação. Se o relacionamento é bom, às vezes pode conferir muito mais senso de pertencimento, muito mais espírito de equipe, muito mais motivação para o trabalho. Assim como pode acontecer o contrário. E aí, ciúmes, brigas e intrigas. Então, você, quando você assume um relacionamento desse dentro do trabalho, você tá correndo o risco de ou ser muito bom ou ser muito ruim. O especialista explica ainda que entre chefe e subordinado, o cuidado deve ser ainda maior. Relação subordinado já é mais delicada, porque aí você começa a envolver promoção, aumento, a delegação de tarefas e aí a equipe pode ver que, poxa, ele só pegou aquele trabalho que era mais fácil ou mais gostoso porque se relacionava. Ganhou um aumento porque são namorados ou coisas desse tipo. Todas essas dicas devem ser anotadas e seguidas. Afinal, ninguém está imune à flecha do cupido. Então, eu, por exemplo, sou casado com a minha antiga coordenadora financeira. Hum, e aí, hein? É, situação difícil, né? Bom, como não deixar que um relacionamento atrapalhe, então, a sua vida profissional? Seja ele com alguém de dentro ou fora do trabalho. E quando uma relação deixa de ser saudável, como identificar? Para responder a essa e outras questões, a gente recebe aqui a coaching de relacionamentos, Miria Kutcher. Olá, Miria, é um prazer te receber. Bom dia, obrigada. Obrigada por me receber aqui. É um prazer. Um prazer, Miria, obrigada. Miria Kutcher, vimos aí essa reportagem e aí chegamos ao seguinte ponto. Como mostrar para as pessoas, já que ninguém está livre realmente de ser atraído por alguém do próprio trabalho, a partir do momento que a relação aconteça, então, como deve ser exposto esse relacionamento? Deve ser exposto? As pessoas vão descobrindo naturalmente? É boa a sua pergunta e eu quero dizer que cada caso é um caso. Tem que ver o lugar que a pessoa está, o estilo da pessoa. Se é uma pessoa que não consegue guardar segredo, a mulher que eu trabalho, algumas ficam apaixonadas o mundo inteiro, já sabem. Então, não tem como, né? Porque ninguém no trabalho vai ser bobo e não vê o que está na cara de todo mundo. Então, eu acho que tem que ser muito transparente e, principalmente, autêntico. Porque não adianta fingir que não está acontecendo uma coisa que está acontecendo. É verdade. No coaching, a gente aprende a separar em compartimentos a vida. Então, eu tenho meu trabalho, eu tenho dinheiro, eu tenho amor, eu tenho amigos e aí vai. Saúde, tem várias coisas. Quando a gente coloca trabalho e amor juntos, essa mistura é muito arriscada. Explosiva, né? Super explosiva, que pode dar certo ou pode não dar, o óbvio, né? Ou pode dar ou não dar. Agora, é perguntar, será que vale a pena correr o risco do meu trabalho e me entregar para essa pessoa? Sobre essa questão do risco, Miriam, eu imagino que quando duas pessoas resolvem, então, ter um relacionamento dentro da mesma empresa, mas em departamentos distintos, é mais fácil levar porque não há aquele convívio constante. É verdade. Concordo. Agora, quando estão ambos no mesmo departamento e um é superior do outro, em algum desentendimento, você começa a ver faíscas, que muitas vezes você vê que não é faísca só profissional, vem de casa ou então do relacionamento o problema. Como separar isso? Então, quando o relacionamento tem tudo para dar certo, dá certo independente das situações e das circunstâncias. Quando o relacionamento já está fragilizado, já tem algum problema, como você disse, em casa, aí é conseguir separar direito ou, não sei, sentar e ver se não está na hora de trocar de trabalho, não sei, achar uma alternativa bem para aquele momento do casal. Não sei se faz sentido, porque às vezes acaba perdendo as duas coisas e eu conheço várias clientes que conheceram no trabalho, conseguiram um trabalho diferente porque não estava dando certo, não gosto de trabalhar. Eu jamais conseguiria trabalhar com meu marido, eu acho. Verdade. Eu acho que não dá porque a gente, eu gosto de dividir com ele o meu trabalho. ouvir a opinião dele, mas está ali subordinado a ele, eu não sei se eu conseguiria. Algumas mulheres adoram. O importante, e eu fico batendo muito nessa tecla, é entender a situação individual. Não é ter um foco de jeito, imagina se tivesse. Seria fácil. No amor tem receita, no relacionamento tem receita. Miriam, você falou que no coaching você coloca as coisas em compartimentos, então tem família, tem amor, enfim, trabalho. Qual o tamanho desse compartimento que a gente deve colocar no plano da vida realmente? O trabalho e o amor. Qual o tamanho deles? Eles têm tamanhos variados, tamanhos iguais, enfim. Adoro. A vida da gente é uma montanha russa. Não existe uma vida inteira que o trabalho é mais do que o amor. Então, tem períodos na vida que o amor vai exigir mais. Outros períodos, o dinheiro exige mais. Agora, é comprovado, e não só aqui, mas nos Estados Unidos e no mundo inteiro, com o ser humano, o grande problema de estresse é no relacionamento. Porque eu posso ser a mulher mais bem-sucedida. Se eu não chegar em casa e não tiver com quem compartilhar, aonde fica o meu sucesso? Até, Miriam, algumas pessoas que dizem, eu gostei muito do que você falou isso, quando a sua vida sentimental tiver acabado, parabéns, significa que a profissional está em ascensão. E vice-versa. É verdade, às vezes é assim, é o equilíbrio, né? E acontece muito isso. Acontece muito, mas o grande barato da vida é nesse compartimento, do jeito que você colocou, é eu saber que é assim, hoje eu vou tomar um pouco mais de conta de um lado e depois eu vou para o outro. E a vida da gente, a gente vai brincando com isso. O que me faz feliz hoje? O que está chamando a minha atenção hoje? E não vai ser a mesma coisa daqui a um ano, né? Porque a gente vai amadurecendo. Agora, independente de você trabalhar com a pessoa, muitas vezes os problemas do relacionamento vêm à tona no seu momento de trabalho e atrapalham a concentração. Por exemplo, uma briga muito forte, um possível término de relacionamento, como lidar com isso sem que transpareça, sem que venha impactar na produtividade? Que boa pergunta, né? Muitos casos, eu acho quase impossível. Quase impossível, né? Eu acho, estou sendo honesta. Eu acho que em muitos casos, infelizmente afeta o ambiente profissional. Então, se a pessoa não consegue separar, deixar em casa, ela está perdendo. É perder mesmo espaço no trabalho, é perder e não ter... A vida vira um caos. Mas é difícil também virar a chavinha, né? Porque o que a gente percebe também é que muitas pessoas são completamente felizes em uma coisa e não em outra. Então, elas utilizam, por exemplo, estou cheia de problemas em casa, então venho feliz aqui para o trabalho, porque aqui é a minha válvula de escape. Assim como o contrário também. Às vezes o trabalho é cansativo e aí você vai para casa com... Oh, agora sim eu vou viver um pouquinho. Não consegue realmente equilibrar tudo, né? O que eu gosto é de âncoras. Então, eu acho que assim, a gente tem que colocar âncoras na vida para a gente... Não é nem o rótulo, mas é assim, o que pode me fortalecer aqui e o que pode me fortalecer ali. Então, eu acho que assim, quando eu chegar no meu trabalho, eu coloco o meu chapéu profissional. Então, ele está aqui, ele está me incomodando, a gente brigou a noite inteira, mas eu vou colocar o meu chapéu profissional. E aí, como eu posso fazer isso? Então, eu acho que cada pessoa pode encontrar uma forma de se lembrar, enquanto no ambiente profissional, de que aqui eu não vou permitir que aconteça uma discussão pessoal. Agora, muitas... Eu falo de mulher porque eu trabalho com mulher. Muitas mulheres, mesmo o homem não estando no ambiente profissional, elas levam o problema para lá. Então, é tudo tão relativo. Até porque tentam com as amigas achar algum conselho, um desabafo. O desabafo. O drama. Quer dizer, quando a pessoa já tem uma tendência a dramatizar, não precisa nem dele lá. O homem é o contrário, né? O homem é diferente. O homem não fala muito a respeito disso, não fica abrindo muito a vida. É, o homem, ele é mais racional, né? Ele consegue lidar com mais estabilidade, mais pé no chão. Racionalidade, né? E a gente sofre, né? Ô, Miriam, em 2005, Steve Jobs falou que você só realmente vai conseguir ser um profissional excelente se você fizer aquilo que você ama. E eu volto a pergunta para você de uma forma diferente. É impossível, então, ser bem-sucedido em alguma profissão sem que você ame aquilo que você faz? Para mim, eu concordo com ele. Eu acho que sim. Eu jamais conseguiria ser feliz fazendo algo sem ter amor. Não dá para fazer disso para todo mundo uma regra. Não dá para fazer disso uma regra. Tem pessoas que nem descobrem a paixão e o amor numa vida inteira. Então, eu concordo com ele na minha experiência pessoal. Provavelmente na sua também, certo? Agora, algumas pessoas não têm nem a sorte de saber o que gostam de fazer. E estão vivendo, e estão descobrindo. Então, eu acho assim, continua fazendo até descobrir. Então, continua. Porque é isso que ele fala. Enquanto você não descobrir, não se conforte com isso. Siga. Exatamente. E aí, a gente vai descobrindo as paixões, vai descobrindo o amor, pelo que faz, pelo que é. Às vezes, a gente nem se ama. Como é que vai amar o trabalho? Como é que vai amar o chefe? Não é? Porque a complicação é que, às vezes, a gente vê pessoas aí que tentam uma faculdade segunda, terceira, quarta faculdade, pulam de emprego em emprego e têm aquela insatisfação nata, né? Pessoal. Dá até realmente angústia em quem observa tudo aquilo. É. Continue, então. Totalmente. Eu acho que vale a pena tudo por amor. Eu preciso... A gente está aqui com um propósito, né? E por que não fazer disso melhor? Muito bem. Miriam, um prazer te receber. Obrigada pelos esclarecimentos. Posso deixar o meu site? Claro, por favor. Miriam Kutcher, que é meu nome, miriamkutcher.com.br. Amanhã eu estou fazendo um workshop para mulheres de relacionamento e o ano que vem já estou com a minha agenda quase pronta quando eu estiver aqui no Brasil. Legal. Que ótimo. Sucesso para você. Obrigada. Eu vou receber ela em breve para tratar de outras questões. Muito obrigada. Muito obrigada, Miriam. Bom, e no próximo bloco, a Polícia Federal prende cinco suspeitos de piratear filmes na internet. E ainda, o triste adeus ao fofão morre aos 72 anos em São Paulo, o ator humorista Orival Pessini. E a gente volta com isso e mais já já para você. 11 horas da manhã, mais 51 minutos. Estamos de volta com o Link Record News ao vivo e agora com a sua participação. É, participação num tema bastante polêmico. A escola de princesas. É uma escola que já existe em Minas Gerais e que deve abrir uma filial agora aqui em São Paulo. A proposta do tipo de ensino é o seguinte, é um curso de três meses para meninas de quatro a quinze anos, onde elas vão aprender aí boas maneiras, como se comportar, o que fazer numa balada, enfim, é a formação de uma princesa, segundo aí o estabelecimento, essa escola. Perguntamos se você concorda com esse tipo de proposta de ensino. Hashtag Link Record News para votar e também colocar o que você pensa nas redes sociais ou ainda compartilhe pelo nosso WhatsApp. DDD 11 95307 1851 tem participação já. Muitas, inclusive. Vamos começar aqui a conhecer a sua opinião. Inicialmente pelo Gledson de Belo Horizonte. Diz assim, eu concordo com as escolas para meninas. É muito bom aprender bons costumes. Obrigado, Gledson. Tem agora a opinião da Arlete de Vitória no Espírito Santo. Segundo a Arlete, é positivo esse tipo de ensino. Nas escolas americanas, existem aulas de economia doméstica presentes no currículo básico das escolas. Obrigada, Arlete. Ditativa em São Paulo, opinião do Fernando, que também concorda. Ele diz, eu concordo, pois minha mulher só aprendeu a cozinhar depois que nós casamos. Minha cunhada tem 31 anos, mora com a mãe e não sabe nem fritar um ovo. Fernando, você arrumou confusão aqui com a cunhada, hein? Obrigado por participar. O Eduardo de Vitória no Espírito Santo escreve, esse tipo de educação é opcional. Porém, qualquer coisa que afaste crianças e jovens do ócio é válido, segundo ele. Obrigada, Eduardo. Tem o Anilson também que escreve direto de Florianópolis. Vão criar dondocas, gente sem utilidade para a vida. Portanto, questão polêmica que a gente continua pedindo a sua colaboração. O voto na enquete também, o que você pensa sobre o assunto. E por falar sobre o que pensam sobre o assunto, pedimos também a sua opinião quanto ao pão francês. O pãozinho nosso de cada dia, como ele é conhecido. Clébio, tem gente já se manifestando, não? Ah, todo mundo que gosta do pãozinho francês está dizendo aqui. Por exemplo, a Aline de Vitória da Conquista diz, assim como os mineiros, chamamos o pão francês de pão de sal. Então, a gente tem a foto aí para você ver o pão de sal, que em São Paulo se chama pão francês. Muito bem, tem pãozinhos também de outros lugares aqui, pãezinhos. O Cleiton do Ceará, aqui o nome é pão carioca ou carioquinha. É isso aí, Cleiton, direto do Ceará. Carioquinha? Será que no Rio de Janeiro é carioquinha também? Então, no Ceará o pão é carioquinha? Você quer do Rio, manda para a gente. Como é que chama aí o pão francês? Vamos saber agora em Araraquara, interior de São Paulo, pão de água em Araraquara. Que coisa interessante, mesmo estando no estado de São Paulo, tem um nome diferente. Agora, pão de água, por que será pão de água? Não sei. Interessante, né? É, interessante. Tá bom, se tiver algum padeiro aí de Araraquara, explica para a gente por que pão de água. Bom, tem mais aqui, olha, o Igor de Marabá, lá no Pará, aqui chamamos de pão de massa grossa. Olha aí a imagem. Pão de massa grossa é assim que o pessoal do Pará, região de Marabá, chama então o nosso famoso pãozinho. E tem ainda o Felipe de Salvador, que diz o seguinte, na capital baiana, inclusive a gente viu na reportagem, Felipe, o pão é pão de sal ou cacetinho, exemplo do que acontece no sul do Brasil também, que é chamado de cacetinho. Obrigado, Felipe, por então compartilhar com a gente essa questão, porque o pão de sal eu não sabia. A gente não sabia do pão de sal em Salvador. Aliás, interessante saber que nas duas capitais, no extremo, né? Uma no Nordeste e outra no Sul, ele tem o mesmo nome. Eles dividem o mesmo nome. Bom, continue então nos alimentando com essas curiosidades tão regionais, participe, participe também do tema da nossa enquete, daqui a pouco a gente volta com mais interatividade. É, porque agora a gente vai falar de segurança pública, isso porque cinco pessoas foram presas nesta quinta-feira, na segunda fase de uma operação chamada de Barba Negra. É uma referência aos piratas ingleses do século XVIII. É, a operação movimentou equipes da Polícia Federal em São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Paraíba. E foram tirados do ar três grandes sites que ofereciam ilegalmente o serviço de filmes pela internet. O homem preso em São Paulo é apontado como captador de publicidade para os três sites piratas. Além dele, mais quatro pessoas foram presas e uma está foragida. Os sites ofereciam filmes, séries, programas de TV. Tudo de graça para o consumidor final. A receita vinha da propaganda que, segundo a Polícia Federal, ocupava espaço na tela, lado a lado com os filmes. O problema, diz a PF, é que só os donos dos sites ganhavam. Os produtores e profissionais não levavam um tostão pelas obras exibidas na internet. Segundo a Polícia Federal, os responsáveis pelos três sites cometeram um crime de violação de direitos autorais. Todo o conteúdo ficava hospedado em servidores nos Estados Unidos, mas era assistido principalmente aqui no Brasil, além de outros países ao redor do mundo. Juntos, os sites tinham em média 64 milhões de acessos por mês, o que justificava a captação de anúncios, sustentando assim aquilo que a Polícia Federal caracterizou como uma organização criminosa na internet. O foco dessa investigação definitivamente não é o público que acessava esses sites. O foco é a organização criminosa por trás desses sites que estavam oferindo renda e considerável renda mensal por causa da atividade ilícita. Hoje, digitando o endereço dos sites, aparecem os símbolos da Polícia Federal e da Interpol. E uma mensagem dizendo que as páginas estão indisponíveis por ordem da Justiça. Nós vamos tentar apurar as pessoas que estão envolvidas, porque infelizmente havia grandes marcas que não se importavam em atrelar a própria imagem às sites piratas. E morreu na madrugada desta sexta-feira em São Paulo o ator Orival Pessini, criador dos personagens Fofão e Patropi. O ator e humorista, de 72 anos, tinha câncer no baço e estava internado no Hospital São Luís, zona sul da capital paulista. Nascido em Marília, no interior de São Paulo, em 1944, Orival Pessini iniciou a carreira no teatro amador e também atuou em comerciais. Ele estreou na TV no ano de 63, no infantil Quem Conta um Conto, da TV Tupi. Fofão foi criado em 1983. O alienígena, atrapalhado de enormes bochechas, tornou-se um dos mais populares personagens infantis dos anos 80, inclusive ao longo de toda a década 80 e início dos anos 90. E claro, Patropi também era um personagem extremamente conhecido e admirado do ator. Vai fazer, Lidiane, muita falta. Com certeza, conforto a todos os familiares e amigos dele. Bom, e quadrilhas especializadas em assaltos a bancos assustam moradores de pequenas cidades. Em todo o país foram mais de mil ocorrências no primeiro semestre do ano. Só nesta quinta-feira aconteceram três ataques com explosivos no interior de Pernambuco. No primeiro semestre deste ano já foram 1.054 assaltos a bancos no país. Os estados com maior número de ocorrências são Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Esta semana, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, ladrões invadiram um banco durante o dia e explodiram os caixas. Houve tiroteio. No interior de Pernambuco foram três assaltos somente ontem. Esta agência, no município do Cabo de Santo Agostinho, teve todos os caixas danificados com a força dos explosivos. Em Barreiros, a 77 quilômetros dali, duas agências foram invadidas na mesma madrugada. Imagens do circuito de segurança mostram os assaltantes roubando o dinheiro. Para a polícia, são quadrilhas que vêm de outros estados para agir em pequenas cidades, onde a segurança é menor. São quadrilhas interestaduais, onde a gente vai ter que melhorar cada vez mais a nossa capacidade de interlocução entre os estados. O psiquiatra e escritor Flávio Gicovate morreu aos 73 anos em São Paulo. Gicovate estava internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista, para tratar de um câncer descoberto em março. Formado pela Universidade de São Paulo em 1966, ele foi um dos pioneiros nos estudos sobre o sexo, amor e vida conjugal aqui no Brasil. Ao todo, Gicovate publicou 34 livros sobre sexo, drogas e educação, entre outros temas. Atualmente, o psiquiatra apresentava o quadro no divã do Gicovate, na rádio CBN. E a partir de agora, parte da nossa rede fica com a programação local. E a gente segue aqui, portanto, com mais informações para você no link Record News ao vivo. Algo importante agora para quem mora em São Paulo, viu? A zona azul vai mudar. Está quase na hora de dar adeus aos folhetinhos. É, ainda bem, viu? A partir do próximo mês, tudo vai ser digital. E quem ganha a vida vendendo os talões, está preocupado. Conceição está preocupada. Ela é dona de uma banca de jornal há 20 anos na região central de São Paulo. A venda de folhetos da zona azul representa 30% do faturamento da banca. A gente não sabe se esses clientes que vinham até a banca e comprava zona azul vão continuar vindo na banca. A partir do dia 20 de novembro, o sistema de zona azul vai ser completamente informatizado. O objetivo da Prefeitura de São Paulo é acabar com as fraudes e a venda irregular de folhetos. Para os milhões de motoristas de São Paulo vai ser uma adaptação e tanto. No sistema antigo, ninguém tinha muita dificuldade para comprar o folheto da zona azul. Agora, o jeito vai ser baixar o aplicativo no celular e contar com a internet na rua. Ou então, bater perna até encontrar um ponto de venda autorizado. Este motorista acha que a mudança vai ser boa. Seria até uma boa, porque você não precisa estar largando o carro para estar correndo atrás de uma banca de jornal e não estar comprando folha desses rapazes que ficam vendendo, que não é oficial. No bairro da Liberdade, onde a dona Conceição tem a banca, havia 33 pontos de venda de folhetos da zona azul. O bairro tem quase 70 mil habitantes e é cheio de lojas, restaurantes, hospitais. Um movimento enorme o dia inteiro. Para quem não tem telefone celular com internet, a Prefeitura está cadastrando novos pontos de venda para o sistema informatizado. Por enquanto, tem menos de 300 na cidade inteira. Apenas um aqui na Liberdade. Será que já está funcionando? Nós viemos até o único local cadastrado no bairro da Liberdade, um dos mais turísticos de São Paulo, para comprar a zona azul no novo sistema. Só que a maquininha ainda não chegou por aqui. É uma loja de doces. Aliás, os funcionários nem sabiam que o local está cadastrado no site da CT. É, parece que falta informação para o motorista e principalmente para os revendedores. A CT prometeu para a dona Conceição, há 20 dias, mandar um representante para explicar como vai funcionar a nova tecnologia. Mas até agora, nada. O jeito que ela encontrou, por enquanto, foi racionar a venda dos poucos folhetos que restam. Estou restringindo duas folhinhas por pessoas. Quem vem aqui, então, não pode levar o talão inteiro? Não, é só duas folhinhas para poder usar na hora que ela ficar aqui. E no próximo bloco, Moro recebe a ação penal do SPF e Eduardo Cunha vira réu na Lava Jato no Paraná. É, e também o ex-presidente Lula se torna réu pela terceira vez em mais uma ação penal. Tudo isso e muito mais, já já para você. Meio dia, oito minutos pelo horário de Brasília, estamos de volta com o Link Record News. E agora a gente segue ao vivo para Curitiba, no Paraná, onde está Thaís Pouminho. Vamos conhecer os destaques hoje por lá. Oi, Thaís, boa tarde. Olá, boa tarde, Cléber Lidiani. Boa tarde a todos. Por aqui, claro, trago informações relacionadas à Operação Lava Jato. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, negou mais um pedido de liberdade no âmbito da operação. Desta vez, a negativa foi para o ex-ministro José Dirceu. Portanto, Dirceu permanece detido aqui em Curitiba. Ao negar o habeas corpus, o juiz Sérgio Moro afirmou que o pedido deverá ser analisado diretamente no plenário do tribunal. Ainda não há data para os ministros da Suprema Corte julgarem o caso. O petista está preso preventivamente desde agosto do ano passado por suspeita de envolvimento na Lava Jato. No habeas corpus, a defesa de Dirceu alegava que a prisão não era mais necessária pela ausência de risco de cometimento de novos crimes. A prisão preventiva do petista foi decretada no ano passado sob o argumento de que ele recebeu propina oriunda de contratos da Petrobras enquanto era investigado pelo mensalão do PT. Segundo as investigações da Lava Jato, Dirceu teria simulado contratos com empresas para receber R$ 1,7 milhão desviados da Petrobras. A defesa nega e diz que ele efetivamente prestou serviços de consultoria para construtoras e outras firmas. E ainda com notícias relacionadas à Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro aceitou a denúncia contra o ex-deputado federal Eduardo Cunha. Cunha é acusado dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão fiscal. De acordo com as investigações, Cunha recebeu propina por meio de contratos de exploração de petróleo na África. Com o recebimento da denúncia, Cunha passa a ser réu no processo e tem 10 dias para apresentar resposta à acusação. Esta é a primeira vez que o ex-parlamentar responde a um processo na Justiça Federal do Paraná. No despacho, Moro determinou que a ação tramite sem qualquer sigilo. O argumento é de que o assunto é de interesse público. Cunha perdeu o direito ao foro privilegiado após ter o mandato de deputado cassado na Câmara no dia 12 de setembro. Com isso, o Supremo Tribunal Federal encaminhou a ação contra o PMDBista ao juiz Sérgio Moro. Esses são os principais destaques de hoje por aqui. Kleber e Lidiane, volto com vocês. Um bom final de semana. Nos vemos na segunda-feira. Obrigado, Thaís. Ótimo final de semana para você também. Até segunda-feira. E a Receita Federal retirou a isenção de impostos do Instituto Lula. Além disso, o ex-presidente se tornou réu pela terceira vez em mais uma ação penal. Agora, ele é acusado de ter atuado junto ao BNDES para que o banco liberasse financiamentos para obras de engenharia, principalmente em Angola. O ex-presidente vai responder por lavagem de dinheiro, corrupção passiva, organização criminosa e tráfico de influência. Além de Lula, também viraram réus o empresário Marcelo Odebrecht, o sobrinho de Lula, Taiguara dos Santos e mais oito pessoas. De acordo com o Ministério Público Federal, a Odebrecht fechou oito contratos com o BNDES em 2010, que somaram 350 milhões de dólares. Os procuradores afirmam que, em agradecimento ao favor, a construtora teria pago 30 milhões de reais aos envolvidos no esquema. O sobrinho de Lula teria usado a empresa dele para justificar os repasses de dinheiro, via Odebrecht, para o ex-presidente. Além de virar réu em mais um processo, Lula também terá que se explicar à Receita Federal. Os auditores afirmam que o Instituto Lula fez gastos que não são compatíveis com a instituição sem fins lucrativos. Segundo a Receita, o Instituto seria um mero escritório para administrar interesses particulares e financeiros do ex-presidente. A Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo mandou suspender a isenção tributária do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido do Instituto Luiz Inácio Lula da Silva, referente ao ano de 2011. Com a decisão, o Instituto terá que pagar o imposto de renda e contribuições sociais, dos quais estava isento, além de uma multa que pode chegar a 2 milhões de reais. De acordo com a Receita, nesse período o Instituto teria recebido quase 35 milhões de reais em doações. A maioria de construtoras, como Odebrecht e Camargo Correia, investigadas na Operação Lava Jato. A Receita também teria descoberto que o Instituto pagou 1 milhão e 300 mil reais para a empresa do filho do ex-presidente Lula e de Fernando Bittar, que é dono do sítio em Atibaia, sem que a empresa tivesse prestado qualquer serviço ao Instituto, o que configura desvio de finalidade. Da mesma forma, a instituição teria pago despesas pessoais do ex-presidente e da esposa, dona Marisa. Em nota, o Instituto Lula diz que a Receita Federal está contestando despesas que representam apenas 2,74% das receitas vindas de doações. O Instituto também afirma que é destinado para a divulgação e preservação da memória, do legado e do acervo do ex-presidente Lula e que o Instituto não concede qualquer tipo de benefício ao ex-presidente. Sobre a decisão da Justiça, a defesa do ex-presidente disse que Lula é vítima de uma manipulação das leis e que as acusações são absurdas e sem provas. Afirmou ainda que o ex-presidente nunca interferiu nas decisões do BNDES e que vai apresentar a defesa dentro do prazo estabelecido pela Justiça. Agora a gente segue ao vivo para Araraquara, no interior de São Paulo, para falar com a Sônia Souza e saber dos destaques de hoje do Record News Paulista. Oi, Sônia, boa tarde para você. Boa tarde, Soninha. Boa tarde, Clebe, boa tarde, Lidiano, para todo mundo que acompanha o Link Record News. E hoje vocês falaram bastante do pãozinho, das variações de nome que ele tem pelo Brasil e é por isso que no Record News Paulista nós vamos mostrar uma combinação, pelo menos para mim que sou mineira, lá em Minas não pode faltar de jeito nenhum. É o pãozinho com café. Eu acho que aí em São Paulo também cai bem isso aí, né, Lidiane? Opa, que delícia! De manhã, então, abre realmente o dia com aquele cafezinho cheiroso, pãozinho quentinho, principalmente pão quente, né, aquele cheirinho é delicioso. Ó, eu tenho certeza que você sentiu o cheirinho agora aí, hein, Sônia? Eu senti sim, porque realmente é uma combinação que o brasileiro adora. E o café agora está ficando especial, é isso mesmo, o paladar do brasileiro está mais apurado e os cafés especiais estão ficando por aqui. O Brasil é o maior exportador do mundo, mas grande parte desses grãos especiais estão ficando aqui no país mesmo. Tudo isso porque o brasileiro está mais exigente, está gostando de um cafezinho especial, né? E tem buscado essas cafeterias que são especializadas. Então a gente vai mostrar um pouquinho disso no Record News Paulista e a gente também tem música hoje no Record News Paulista. Tem um garotinho de apenas 10 anos que dá um banho em muito DJ por aí, viu? O Cauã é de Santos e ele dá um show de mixagem. Ele está fazendo o maior sucesso nas redes sociais, tem o incentivo da família, tem talento. E vocês vão ver daqui a pouquinho esse mini DJ aí, mas que já é um grande sucesso, viu, gente? E também tem as nossas atrações da agenda cultural, com música, com evento, com teatro, tudo para você se programar para o fim de semana. O Record News Paulista de hoje está imperdível, viu? Então espero vocês, Clébio e Lidiane. Muito bem, obrigada, Sônia. Bom trabalho para você. Todo mundo ligadinho aí no Record News Paulista. Obrigado, Sônia. E no próximo bloco, os destaques do Noticiário Internacional para você. E a gente vai para o intervalo com dicas da nossa agenda cultural. E aí, galera do Link Record News. Nós somos a Enki. Eu sou a Luísa. Eu sou o Lucas. Esse domingo tem show no estúdio a partir das 5 horas, com o Iaterra Nunca Me Pareceu Tão Distante, Ventre, ingressos vendendo antecipados ou na porta. E a gente se vê lá. Uh! Olá, pessoal. Aqui é o violeiro Chico Lobo, de Minas Gerais. Quero convidar para estarmos juntos nesse final de semana. Final de semana cheia de cantoria. Sexta-feira estarei em Bom Despacho, Minas Gerais, em Praça Pública. Sábado estarei em Presidente Prudente, interior de São Paulo, no Festival Viva São Gonçalo de Viola Caiqueira. E domingo estarei no Cultural Bar, em Juiz de Fora, no encerramento do Festival Sertanejo de Raiz, onde receberei Renata Teixeira. Vão ser cantorias maravilhosas. Convido a vocês. Vamos ficar ligados no Link Record News. Violeiro Chico Lobo. Meio dia, mais 23 minutos. Estamos de volta ao vivo com o Link Record News. E agora a gente aproveita para fazer um giro de notícias internacionais com o Nolan Roberto. E aí, Nolan, boa tarde. Boa tarde, Ligiane. Boa tarde, Cleber. Tudo bem com vocês? Boa tarde você aí de casa. Bom, a gente abre falando sobre a situação no Haiti. O número de mortos, infelizmente, continua a crescer. Embora oficialmente sejam 400 mortes, o número estimado, extraoficial aí, é de mais de mil mortos. A nossa correspondente em Miami, Tina Roma, conversou com o filho do presidente do Haiti. Olá para vocês e mais uma vez, então, a gente fala aqui no Conexão Flórida, diretamente de Little Haiti, um bairro em downtown Miami, no centro de Miami. A gente tem aqui um lugar de fundo que é um centro cultural extremamente colorido, mas infelizmente não é essa situação atualmente no Haiti, que foi completamente devastado pelo furacão médio que passou no país na semana passada. Aqui em Miami, várias organizações estão levantando doações para que sejam enviadas ao país. O Alexandre Piquet está aqui comigo, advogado brasileiro que trabalha e mora aqui em Miami e também comigo, o Olivier Martelly, que é filho do presidente do Haiti. Alexandre, nesse momento, o que vocês têm de doações? A gente está recebendo, obviamente, nos pontos de coleta muitos itens como roupa, brinquedos, água, comida, mas principalmente a ajuda financeira agora é importante porque a gente pode comprar medicamentos, itens de higiene pessoal, principalmente feminina, vacinas contra a prevenção de doenças que se proliferam após um desastre como esse. Então, a gente hoje está priorizando a ajuda financeira que a gente tem recebido, mas obviamente nos pontos de coleta você pode trazer o seu item que você queira doar e isso a gente consegue fazer chegar até lá. Nós estamos acompanhando a situação do Haiti no Brasil já há algum tempo e sempre mostrando como está a situação do país, mas eu acho que ninguém melhor para explicar essa situação atualmente do que o Olivier, que é filho do presidente do Haiti. Qual é a situação agora no seu país? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos pela ajuda, principalmente os brasileiros que nos assistem e que estão no Haiti ajudando as pessoas. Neste momento, a situação é muito complicada. Milhares de pessoas perderam suas casas, estão sem abrigo, sem comida. Temos pessoas dormindo na rua, áreas alagadas, algumas que nem temos acesso. A situação é muito complexa, por isso a gente precisa da ajuda de todos. Então, obrigado Alexandre pela ajuda, tenho certeza que a gente vai se reerguer. Então, precisamos de um pouco de tudo, suprimentos, médicos, ajuda para as crianças e também para os idosos. Obrigado, Olivier. Olha, para resumir então o que ele falou, é exatamente isso que a gente tem visto, né Alexandre? 90% do Haiti devastado. Eles precisam de tudo. Eles não têm casa, eles não têm comida, eles não têm água. E como o Olivier agora está agradecendo a ajuda de todos e sabendo o quão é importante essa ajuda vinda do mundo inteiro, aí do Brasil também. Eles não têm nada nesse momento, não é? Correto. Como o Olivier bem já dissertou, eles perderam as casas, perderam a comida, porque a população depende da agricultura e 98% das plantações foram devastadas. Eles não têm água e, realmente, no Brasil, a gente, óbvio, tem muitos problemas e a gente também ajuda o Brasil através da Brasil Foundation, um trabalho maravilhoso que a gente desenvolve há anos. Mas, nada parecido com isso. Nós não temos o tipo de desastre natural que os países vizinhos aqui, como Haiti, Cuba e as ilhas, sofrem constantemente. É algo devastador. Alexandre, quem está no Brasil pode ajudar? Nesse momento, a gente também precisa de ajuda financeira, que é muito importante. Quem quer ajudar com alguma organização diretamente com a Haiti ou aqui nos Estados Unidos? O que pode fazer? Sim, tem várias, como a Unicef, Save the Children, tem muitas boas organizações. A gente trabalha com dúvidas específicas que são confiáveis e a gente tem trabalhado diretamente nesses esforços. Uma delas é a Jack Brewer Foundation, ele é um ex-jogador de futebol americano, muito ativo, muito atuante e o site é jbfworldwide.org. E a outra é a fundação da família Martelly, a família do Olivier, que é uma fundação que já existe há bastante tempo. O website é frebfreb.ht. Isso é muito importante, quem puder ajudar nesse momento, o Haiti precisa de todos nós. Alexandre, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Olivier. Obrigada por vir e falar com nós. Obrigada, então. E olha, a gente tem aí, então, todas as informações para você participar, inclusive através das redes sociais e ficar a par de tudo o que está acontecendo nesse momento e como ajudar. Isso aí, recado dado da Tina Roma. E lembrando também, quem quiser ajudar aqui no Brasil, pelo site da Unicef, então, lá tem todas as informações de como você pode fazer a doação. Pode ser uma doação única, semanal ou até uma doação mensal. O site é unicef.org.br. Muito importante, sua ajuda nesse momento. E olha, um absurdo, hein? O casal gay foi detido na Indonésia depois de publicar uma foto no Facebook em que os dois homens aparecem se beijando. Os dois homens, um estudante de 22 anos e um de 24, depois das queixas de internautas pela foto publicada em 9 de outubro. Eles foram presos, então, depois de queixas de internautas. Depois de um interrogatório, os dois foram liberados, mas podem ser condenados por infração à lei sobre pornografia nas redes sociais, uma legislação extremamente restritiva no país. E, Diane Kleber, o que vocês acham disso? Prender o casal por conta de um beijo só porque é um casal gay. Na Indonésia, não é proibido ser homossexual como acontece em alguns países muçulmanos. Isso não acontece na Indonésia. Mas, apesar disso, aí a justiça, eles seguem sendo perseguidos lá por conta de seguir. A Indonésia que é palco, realmente, de muita polêmica. Tivemos aí o caso daquele brasileiro que recebeu a sentença de morte por tráfico de drogas. Então, eles realmente têm uma punição muito mais rígida e severa. Agora, as redes sociais estão aí abertas para qualquer tipo de propagação. Essa, no caso, era a do amor. Por que, então, condenar uma cena como essa com prisão? Será que é para tanto? Será que não tem nada mais importante acontecendo naquele país para as autoridades se atentarem? Enfim. É a intolerância que a gente vê em diversos países e que aqui no Brasil acontece também. Inclusive, quando casais homossexuais são espancados no meio de rua de grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Infelizmente, lá as autoridades que deveriam defender é que estão punindo. Esse casal ainda não foi julgado, deve ser julgado, foi detido e depois liberado. Por enquanto, a gente espera que não seja julgado esse casal ou a condenação de pena de ficar preso. É um absurdo. Bom, o grupo de venezuelanas, liderado por Lilian Tintori, que é mulher do líder opositor preso Leopoldo Lopes, pressiona para a realização do referendo revogatório contra o presidente Nicolás Maduro. Ou seja, querem tirar Maduro do poder. Lilian e deputadas opositoras entregaram um documento no Palácio das Academias, em Caracas, no qual formalizaram o movimento e se declararam em desobediência civil para conseguir que a consulta se realize ainda neste ano. A coalizão opositora, mesa da Unidade Democrática, chamada de MUD, se prepara para coletar entre 26 e 28 de outubro 4 milhões de assinaturas necessárias para que a autoridade eleitoral convoque então o referendo. Se essa consulta for realizada antes do dia 10 de janeiro do ano que vem e Maduro tiver um mandato revogado, haverá então novas eleições. Mas se ocorrer depois dessa data, depois de 10 de janeiro, mesmo se o presidente perder, os dois anos restantes de seu mandato serão conduzidos pelo vice-presidente Maduro. De qualquer maneira, sairia do poder, mas assumiria o vice-presidente. Gente, esses foram os destaques internacionais de hoje, Lidiane e Klebio. Obrigado, a gente se vê segunda-feira com mais destaques por aí. Até segunda-feira, Nolan. Até segunda-feira. Obrigado, Nolan. Bom final de semana. Valeu para vocês também. E no próximo bloco, você sabe, tem link pet aqui hoje é sexta-feira, dia de ver qual será o pet que vai nos visitar. É já, já. E a gente vai para o intervalo agora com mais dicas da nossa agenda cultural. Olá, pessoal. Eu sou a Erika Pina, cantora. Eu estou aqui para convidar vocês para o show beneficente que eu vou fazer terça-feira aqui. Essa noite é uma parceria entre Erika Pina, ONG B-Pink e São Paulo Sarau. O nome dela é Noite B-Pink Deep Jazz. E quem está aqui do meu lado é a Cristiana Castrute, idealizadora dessa ONG, que vai falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Olá, eu sou a Cris. A B-Pink é uma organização sem fins lucrativos. A gente viaja pelo Brasil todo, levando informação, consciência e educação sobre o câncer feminino. Contamos com você, essa parceria maravilhosa com a Erika. um jazz super gostoso, num lugar maravilhoso que é o Sarau. Vamos todos juntos lutar contra esse câncer de mama. Olha, de Pink está todo mundo. Sem fronteiras. Então é isso, galera. A gente vê vocês, terça-feira, dia 18 às 20 horas. A Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 4764. São Paulo, SP. Um beijo. E até lá. Tchau. Beijo. Oi, pessoal. Nós somos o Du Gaúcho de Música Eletrônica Coma. Dia 16, domingo, estaremos no Festival Mimo, em Paraty. Lançando o nosso disco subtropical temperado. Meio dia, 38 minutos, estamos de volta com o Link Record News. E hoje é sexta-feira, dia de Link Pet, aqui no Link Record News. Você, por acaso, que tem pet, sabe como limpar o espaço do seu bichinho corretamente, para não ficar aquele mau cheiro que espanta visitas? Bom, hoje a bióloga especialista em comportamento animal, Luísa Cervenca, vai dar dica justamente sobre isso, e ela está com uma visita muito especial, a gente tem a Pique hoje no estúdio. Exatamente, a Pique que é uma vira-lata e ela é tão comportadinha, ela já estava quase dormindo aqui, esperando para entrar no ar. De uma simpatia, que é uma coisa de louco essa Pique, viu? Que bom ter ela com a gente. Luísa, para quem tem bichinho em casa, principalmente que fica dentro de casa, convive em todos os cômodos da casa, às vezes fica aquele cheirinho peculiar do bicho, seja gato, seja cachorro, enfim, tem alguma fórmula, alguma coisinha mágica que a gente possa utilizar no ambiente para tirar isso? Algumas pessoas dizem que colocar bicarbonato de sódio com vinagre e água quente ajuda a tirar esse cheiro, mas existem produtos no mercado que são específicos para tirar esse cheiro, que tem o nome de tira-cheiro e que são específicos para ambientes com pet, então isso ajuda a minimizar esse cheiro. Agora, qual é a melhor forma então de limpar, de higienizar esse local, seja o quintal ou local exato onde fica o pet? A primeira coisa é não utilizar esses produtos que tem no mercado. Então, por exemplo, água sanitária, desinfetante, eles são muito fortes para os cães e para os gatos. Então, o ideal é buscar realmente os produtos específicos para quem tem cachorro em casa. Então, você pode buscar ou em pet shops ou mesmo em alguns supermercados já tem à venda os tiracheiros ou desinfetantes específicos para casa com pet. E daí pode diluir em água e aplicar normalmente para fazer a limpeza do quintal ou do local onde ele fica. Bom, do quintal, ok, da casa, tudo bem. E agora, como é que a gente pode lavar ou higienizar a caminha, os potinhos, os cobertores, os brinquedos que os pets utilizam? Existe uma solução que se chama amônia quaternária, que é muito utilizada em clínicas veterinárias e hospitais veterinários. Muitas pessoas acabam achando que é um pouco caro, mas pode diluir. É muito fácil diluir, comprar e diluir em casa, que é a melhor coisa para limpar esse tipo de potinho ou os brinquedinhos do animal. Isso porque a amônia quaternária, ela acaba limpando e matando bactérias, fungos, germes e até a giardia, que é muito difícil de matar. Mas para limpar, por exemplo, a caminha, o cobertorzinho ou mesmo a roupinha do animal, o ideal é que se utilize coisas como para beber. Porque a gente tem a pele ou usa sapato para pisar no chão. Eles têm direto a pele, né? A barriguinha que é mais sensível. Então, por isso, o ideal é usar alguma coisa à base de sabão de coco ou utilizado para beber mesmo. Muito bem. Agora, de quanto em quanto tempo é que eu preciso higienizar não só o local onde eles ficam, mas as coisas de cada um dos pets? Isso depende se ele tem acesso a bastante à rua ou não. Normalmente, o ideal é a cada 15, 20, no máximo uma vez por mês. Isso para a gente não ter problema com o ectoparasita ou mesmo aquele cheirinho que acaba ficando. Então, o ideal é que pelo menos uma vez por mês a caminha dele, o local onde ele fica, os potinhos sejam lavados, bem lavados e bem enxaguados. Esse é o mais importante também para não deixar nenhum tipo de resíduo. Luísa, agora, o cheiro do xixi, tanto do gato quanto do cachorro, às vezes até dos roedores, tem muita amônia às vezes e aquele cheiro realmente fica impregnado no local. Tem também algum produto que a gente possa utilizar para tirar esse cheiro? Tem sim. A primeira coisa é limpar esse xixi, que realmente é muito forte, principalmente de machos não castrados, é muito mais forte. E utilizar, buscar no mercado os tiracheiros, que eles são os melhores para realmente retirar esse tipo de cheiro. Tem alguns até que são biológicos, que conseguem consumir a bactéria que causa esse cheiro. Então, no mercado existem vários produtos que podem ser utilizados para retirar esse cheiro. Desinfetantes, detergentes e mesmo água sanitária não vão ser suficientes. Por isso, é ideal buscar um produto específico para o pet. Muito bem. Lembrando sempre do cuidado, então, para não utilizar produtos fortes demais que possam, de alguma forma, impactar na saúde do bichinho, né? Pode apresentar, inclusive, alergia, né? Dependendo do produto. Exatamente. Normalmente, as pessoas costumam limpar o quintal, a área onde o pet fica, com água sanitária ou mesmo sabão em pó. E começam a surgir algumas coceiras e até uma parte avermelhada na barriguinha do cachorro. Porque ele deita ali, né? Então, por isso, é importante utilizar produtos que sejam específicos para ele e limpar bem o local para que não fiquem resíduos e não causem esse tipo de alergia. Muito bem, Luísa. Obrigado pelas informações. Você e a PIC voltam na edição da tarde, às 3 horas, para tirarmos outras dúvidas a respeito dos cuidados e limpeza com os nossos pets e os espaços deles. Até daqui a pouco. Até. Até logo mais, Luísa. Essa edição do Link Record News fica por aqui. Se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe nas redes sociais, use para isso a hashtag Link Record News. Acesse também a nossa página no Facebook e o nosso Twitter. Entre na página da Record News no portal R7. Lembrando, a gente se encontra de novo às 3 horas da tarde, na segunda edição do Link Record News. Ao vivo, até já, portanto, Record News e informação para você crescer. Faz tchau, PIC. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri.